Dando a desculpe com todo o respeito à notícia anterior e para mostrar o que eu falo, não é argumento, é fato. Joel Ilan Passiornik, não sei quem é esse senhor, ministro do Superior Tribunal de Justiça, no mês anterior, no mês passado, esse senhor, estou me referindo ao mês de maio, esse senhor aqui, só para vocês verem que eu estou falando aqui com base nos dados, esse senhor, sabe quanto foi retido por teto constitucional no lerite dele? Zero. Sabe quanto ele recebeu? 118 mil 412 reais e 27 centavos. Repetindo, eu quero saber por que esse homem ganhou isso. 118 mil 412 reais e 27 centavos. Sabe qual é a sacanagem que eu acabei de falar? Vantagens eventuais, sabe quanto de vantagens eventuais ele recebeu? É a denominação que está no lerite, 65 mil 799 reais e 67 centavos. E teve indenizações, no plural, 20 mil 537, 75 centavos. E tem uma outra sacanagem, que é o subsídio disso, total, 118 mil 412. Sabe qual é os descontos que ele recebeu? 16 mil 937, 92. Porque tem uma outra sacanagem, o imposto de renda só vai incidir sobre os rendimentos, sobre o salário. Eles são malandros, malandros. Ou a gente acaba com esses malandros, eles acabam com o Brasil. É isso, são pilantras. Olha aqui, sabe quando ele recebeu o líquido? 101 mil 474 reais e 35 centavos. Está aqui o lerite. Então eu queria saber se a lei vale para ele, ou se ele é especial, e nós. Então não adianta, não caiam na esparrela, que falam, tal, é conversa fiada. Precisamos acabar com alguns privilégios no interior do Fusão e do Público, que não são todos, é uma minoria. Mas é uma minoria que ganha muito. Eu estou dando exemplo concreto do ministro, que o pessoal tem medo de falar também. Porque no Brasil se tem medo de autoridade. Por que você tem medo de autoridade? Se você está falando a verdade. O lerite está aqui. Eu quero saber por que esse senhor, Joel Ilan Passiornik, ministro, ministro do Superior Tribunal de Justiça, por que ele ganhou, há dois meses atrás, 118 mil 412 reais e 27 centavos. Então o que ele deve ter uma...